E agora a gente está no Rio da Paraíba, a gente viu a procura de peixe, aqui as águas já estão baixando bastante, mas veio uma turma e estão tudo aqui espalhado no Rio da Paraíba pescando, já pegou alguns piau, algumas trairinhas, tilápia, estamos aqui só quente, quente, quente de torá, mas se Deus quiser a gente vai voltar para casa com os baldes cheios de peixe, que maravilha, que maravilha, é bonito demais você poder conhecer diferentes modelos de natureza, eu tinha vindo aqui já há alguns anos atrás e quantas modificações, quantas modificações o Rio da Paraíba já sofreu, e cada dia mais lindo, mais cheio de peixe, graças a Deus.